Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Como é bom estar com você em mais um nosso encontro junto à Mãe Aparecida. Hoje nós continuaremos a falar sobre Maria Mãe de Deus, este título que é muito especial para a nossa Igreja. Os primeiros cristãos já se referiam à Nossa Senhora como a Mãe de Deus, Teotócos, que significa justamente isso, a Portadora de Deus. Aquela que foi instrumento de Deus para que Ele habitasse neste mundo, assumindo nossa natureza humana. Por isso em Jesus nós encontramos a natureza humana e divina. Um ser que é plenamente humano e divino, um homem Deus. Jesus, ao se encarnar no seio da Virgem Maria, se torna homem, Ele que era a Palavra de Deus. Percebemos São João nos explicando que, no princípio, a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus, e se fez carne para habitar em nosso meio. Mistério da nossa fé, dogma, verdade de fé para nós. E ali nós percebemos Maria como aquela escolhida e eleita, a bendita entre as mulheres. Sabemos que Maria atraiu os olhos do Senhor da vida, que olhou para ela e a reconheceu, cheia de graça. Por isso o anjo Gabriel a proclamou, bem-aventurada. Também percebemos que Maria estava na graça do Senhor quando recebeu em seu coração o Cristo. Por isso, continuemos com Nossa Senhora nesta missão especial de amarmos a Jesus e de falarmos de Jesus para os nossos irmãos e irmãs. Que a Mãe de Deus interceda por nós. Chegamos ao final deste nosso encontro. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua companhia. Que Nossa Senhora esteja com você. Até breve.